Eu quero trazer um assunto importante, porque quem trouxe essa decisão foi o ministro Gilmar Mendes. E a Mônica Bergamo fala que se o assunto for levado à turma, quem pode decidir é a turma que é composta pelo Nunes, o Nunes Marques e André Mendonça. Existe aí essa possibilidade. Aqui a Mônica fala, a Mônica Bergamo, que o colegiado é presidido pelo Dias Toffoli, integrado por quatro ministros, Gilmar Mendes, Fachin, Mendonça e Nunes Marques. Então Toffoli, Fachin, Gilmar, Mendonça e Nunes Marques. Rapidinho, professor, para a gente entender como é que funciona isso, quando... É muito simples e muito claro. Essa decisão que deu a nulidade pela suspeição foi da segunda turma e do plenário. Ninguém vai poder modificar uma decisão do plenário. Se vai verificar, se se estende ao José Dirceu, o que é uma obviedade. Por quê? Porque houve a nulidade, ele foi parcial, ele atuou no processo de Dirceu, portanto isso é absolutamente nulo. Então, há que se lembrar que isso já foi decidido para o plenário e não compete a turma decidir contrariamente. Só vão verificar se tem efeito extensivo, se se estendeu bem. E é evidente que se estendeu, porque o Moro também julgou Dirceu. Tá certo, sim. Na pior das hipóteses... Rapidinho, Thales, vou fazer o seguinte. Para você que está acompanhando a gente pela Samsung TV+, o intervalo, a gente volta em um instante só. Até já. Muito bom, continuamos ao vivo no YouTube e nas redes sociais. Rapidinho, Thales, fala lá. Na pior das hipóteses, digamos que o Nunes Marques e o André Mendonça resolvam não notar que é só estender, resolvam se meter lá no processo, no mérito do processo. Na pior das hipóteses, isso daí acaba 3x2, porque o Fachin não vai fazer. E aí fica o Fachin, o Dilma e o Toffoli contra os dois. Eu tenho aqui uma mensagem, viu, do Alisson Rafael, mandou um superchat. Obrigado, Alisson Rafael, questionando a condução do Moro também, que nunca teve condições intelectuais para ser juiz, diz ele. Ô, Thales, temos aqui um minutinho para falar sobre uma posição curiosa no Paraná. Nessa eleição, o Moro fez um aceno à Cristina Grêmio e o Dallagnol, ele ficou com o Pimentel. Então, os dois, digamos assim, tiveram um racha, pelo menos nessa disputa local em Curitiba. É, o Moro acabou se aliando ao Bolsonaro plenamente, né? Depois que o Bolsonaro tratou ele mal, tirou ele do ministério, fez isso tudo, ele saiu falando um pouco mal do Bolsonaro, depois voltou pedindo perdão, se ajoelhando para poder conseguir se candidatar e ser eleito, e agora está lá, grudado no Bolsonaro, que traiu o partido dele, o PS, com a Cristina Grêmio. É verdade. Uma curiosidade. Diga, professor, a gente tem 30 segundos, diga lá, diga lá, fala lá. Rapidíssimo. Thales e Cocho, a esposa do Moro é deputada por São Paulo e declarou residência em São Paulo. Ela veio votar para vereador e para prefeito? Ela foi candidata a vice de Curitiba, né? Vice na chapa do Ney Leprevô, a mulher do... a Rosângela Moro, isso, né? É, mas ela veio votar aqui na residência dela, vai justificar, justificou o voto. Mudou a residência dela para o Paraná. Ah, mudou de novo. Mudou. Não tem mais nada a ver com São Paulo. É, e parece que o candidato a prefeito nessa chapa chama o Moro de desarticulador, que ele boicotou a campanha dos dois e que ele perdeu justamente por isso, ou seja, o Moro está com mais essa marca na sua carreira. E aí E aí Obrigado.